Golos pelo Brasil, gols dos campeonatos estaduais e da taça de ouro pra você curtir agora. Santos e São Paulo jogaram pelo campeonato paulista. O jogo foi no Murumbi. Quem fez o primeiro foi o São Paulo. Miller, acompanha aí. O empate do Santos foi no segundo tempo. Lima rolou para Mário Sérgio Chutar. Final, Santos 1, São Paulo 1. Mário Sérgio Chutar.